Estou olhando aqui uma foto de uma criancinha, um bebê lindo, ela está com máscara, os olhinhos lindos, olhinhos pretos, no carrinho de bebê, que criança linda, um ano e nove meses, Sorocaba, interior de São Paulo, cidade onde eu passava minha infância e época escolar. Ouvinte, eu gostaria que você prestasse atenção, que aqui nós vamos falar sério, aliás, sempre falamos sério, depois eu vou disponibilizar, disponibilizar as fotos dessa criança linda, esse bebê, que gracinha, Isis Lorena, de um ano e nove meses. Ela foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal, AMI, em setembro deste ano, hoje é o último mês de setembro. A família, é claro que está desesperada. A família de Sorocaba luta contra o tempo para conseguir remédio de mais de 10 milhões para o tratamento. Eu gostaria de chamar a sua atenção, você que é integrante de dupla sertaneja, você que é celebridade, você que é ator, atriz, especialmente quem é de show, showbiz, esses artistas que gostam, não estou criticando, eu estou falando a verdade, vocês que gostam de aparecer todos os dias em lives. vocês gostam de aparecer todos os dias em fotos, mostrar as mansões, nada contra, os carrões, as piscinas, vocês gostam de fazer isso. Eu queria chamar a sua atenção para ouvir na íntegra essa matéria. E se coloque no lugar da Deise, a mãe da Isis. Com apenas um ano de vida, Isis Lorena já trava uma batalha contra uma doença degenerativa rara e corre contra o tempo para conseguir um tratamento em Sorocaba, interior de São Paulo. A garotinha de um ano e nove meses foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal, AMI. Nesse mês de setembro, a AMI é uma doença degenerativa e de caráter genético, que faz com que o organismo produza níveis baixos de proteína SMN, essencial para a função dos neurônios, motores que controlam os músculos e outros tecidos corporais. De acordo com o Instituto Nacional de Atrofia Muscular Espinhal, a INAMI, a doença afeta aproximadamente 1 em cada 10 mil crianças nascidas, vivas, é claro, e é a principal causa genética de morte em bebês. Atualmente, o Brasil possui 5 mil pacientes diagnosticados com AMI, segundo dados também da Associação Brasileira e Atrofia Muscular Espinhal, a BRAMI. Daiane Kelly da Silva Oliveira é a jovem mãe de Isis. Ela contou que o tratamento indicado para a filha deve ser feito antes que ela complete dois anos e meio de idade. Eu repito, ela está, a Isis, com um ano e nove meses. O remédio usado conhecido como Zolgensma é considerado o mais caro do mundo, custando cerca de 10 milhões de reais. Por meio de campanhas, bingos e rifas, a família tenta arrecadar o valor necessário para comprar o medicamento. Pelas redes sociais, os parentes também compartilham o dia a dia de Isis e informações sobre a AMI, a fim de conscientizar as pessoas sobre a doença. A mãe da Isis, a Dayane, diz o seguinte, abre aspas, Estamos desesperados para falar a verdade. Eu quero que ela fique bem. Tenho muito medo da Isis sofrer. E tem muita coisa que ela nunca fez e que eu sempre quis que ela fizesse. Como andar por isso? Como andar, andar, caminhar. Por isso, eu estou buscando ajuda em todos os meios que eu posso. Desde que começamos a fazer as campanhas nas redes sociais, tenho recebido muitas mensagens de carinho de pessoas boas, dando várias dicas também e muito apoio. Isso tem sido muito importante, conta Dayane, fecha aspas. A advogada Graziella Costa, que acompanha o caso da família, informou que já havia dado início a um processo pedindo para que a União, governo federal, forneça o João Gensma. No entanto, decidiu entrar com o segundo pedido na última segunda-feira, agora, dia 27. Diz a advogada, Entramos com o pedido no dia 15 de setembro. Enviamos a carta médica da solicitação do medicamento para a Isis, no caso, em nome da Isis. Mas até agora, consta como em andamento. Então, decidimos entrar com o segundo pedido, já que é uma corrida contra o tempo, porque ela está com um ano e nove meses. Adianta que a advogada. Graziella ainda afirma que está confiante quanto ao processo, pois já participou de outras ações, olha só que bacana, nas quais os resultados foram positivos. Para ela, uma decisão favorável seria de grande importância, não só para a família da Isis, mas para todas as cidades aqui da região de Sorocaba. Nós já entregamos processos desse tipo para outras crianças no Brasil, em diversos estados. E obtivemos um resultado positivo, por isso a gente deseja que a Isis também consiga, pelo que sabemos, ela é a única garota no interior de São Paulo que precisa desse tratamento. Isso é de grande importância e amplitude para toda a nossa região, para que as pessoas saibam que, quando alguém precisa de um medicamento, a via judicial pode ser um meio de ter acesso a esse tratamento, explica ainda a advogada. A TV Tente, afiliada da TV Globo, questionou o governo gestão João Dória, a respeito da verba investida na compra de Zongesma. No entanto, o órgão não informou a quantia exata gasta com esse medicamento, mas disse que, de janeiro a setembro de 2021, mais de um bilhão foi destinado à compra de remédios por meio de processos judiciais. Na região de Sorocaba, o Departamento Regional de Saúde, que é o DRS, informou que aplicou em 2017, 8 milhões em medicamentos de ações judiciais. Em 2018, foram 10 milhões. Em 2019, 11 milhões. E 16 milhões em 2020. Neste ano, até o mês de julho, já foram gastos 4 milhões. Bom, se foi gasto 4 milhões, o remédio da Isis custa 10. Então, só é fazer as contas, né? Nós estamos falando de uma obrigação do governo, né? Eu preciso falar isso ou não? Em voz mais alta? Governo federal e governo estadual. Isso aqui não é nenhum favor. É obrigação. As pessoas pagam impostos por isso. Nos primeiros meses de vida, Isis se desenvolveu sem grandes problemas. No entanto, a partir do oitavo e no outro mês, ela começou a apresentar alguns sinais que poderiam indicar um atraso no desenvolvimento. A mãe dela complementa. Nós notamos que ela não estava evoluindo, não conseguia engatear e não ficava mais sentada sozinha. Começamos a passar com diversos médicos para tentar descobrir o que estava acontecendo com a Isis. Mas nenhum deles descobriu e achava que tudo estava normal contra a Dayane, a mãe dela. A mãe da Isis. A família passou por várias dificuldades até que uma médica pediatra pediu que Isis fizesse um exame chamado eletroneurobiografia que estuda o nervo desde a saída da medula ou cérebro e todo o seu caminho até chegar aos músculos. O resultado deste exame já deu positivo para a AMI. Mas um médico receitou um outro para termos a certeza de 100%. Isso é muito interessante. Verdade. No dia 10 deste mês de setembro, o diagnóstico pelo exame genético, que é bem demorado, foi confirmado. Então, nós recebemos as notícias ou a notícia de que a Isis Lorena realmente tem a AMI. Tipo 2, explica a mãe. Com o diagnóstico e a receita para o medicamento, a família luta contra o tempo para conseguir a quantia necessária, 10 milhões, e começar o tratamento da Isis. Atualmente, a pequena faz sessões diárias de fisioterapia, além de um acompanhamento de fono e terapeutas ocupacionais. Ela faz a fisioterapia para que os músculos não atrofiem. É claro que a gente sabe que ela sempre vai ser um pouco mais limitada, fazer as coisas mais devagar. Mas ela vai conseguir. Meu sonho é ver ela e minha filha mais velha andando juntas de mãos dadas e se divertindo juntas, diz a mãe. A advogada explica que a evolução da doença pode causar quadros de incapacidade e insuficiência cardiorrespiratória. Por isso, o tratamento precisa ser administrado e logo nos primeiros anos de vida. A doença é muito severa. Conforme a criança cresce, ela se desenvolve e toma conta dos músculos. A fabricação de músculos da Isis é muito diminuída por causa dessa patologia. o tratamento é de aplicação única, quer dizer, os 10 milhões e uma dose em uma aplicação única, intravenenosa, por cerca de 60 minutos. Depois, a criança tem um acompanhamento com uma equipe de médicos. Por isso, ele é tão importante, afirma. Para quem não tem conhecimento da AMI, aqueles que nascem com AMI têm baixos níveis de proteína que possibilitam os movimentos. a SMN, proteína de sobrevivência do neurônio motor, SMN. O cérebro precisa dela para ser capaz de enviar ordens para os músculos através dos nervos que descem pela medula. A AMI se manifesta em quatro tipos diferentes e principalmente na infância. O tipo 1 é o mais agressivo e é muito raro que crianças diagnosticadas com ele completem dois anos de idade. Puxa vida, no máximo dois anos de idade. Os pacientes com os tipos 2 e 3 também têm uma expectativa de vida reduzida, pois não conseguem movimentar bem ou completamente os músculos e eles atrofiam. Os do tipo 4 podem atingir a idade adulta. Apesar de não ter cura, existem medicamentos que ajudam a neutralizar os efeitos da AMI. O primeiro medicamento para a doença disponível no Brasil foi a espirraza, registrado pela Anvisa em 2017, depois de mobilizações de famílias pedindo ajuda do governo para custear o tratamento que custava em torno de 3 milhões na época. Desde 2019, o medicamento está disponível no Sistema Único de Saúde, o SUS. Outro medicamento para pacientes com AMI é o Zogensma. O inconveniente e motivo da primeira controvérsia que ele protagonizou é o seu preço 2 milhões e 100 mil de dólares, que equivale a 11 milhões como nós passamos agora de 10 milhões aqui da ISIS. Pessoal, eu reforço, solidariedade. A ISIS precisa de você. Eu citei aqui, vou citar, você que nos acompanha nas redes sociais, você é empresário, você que tem condições, claro, de uma ajudinha aqui e uma ajudinha acolá. Esses 10 milhões não fará diferença, principalmente, se há celebridades, políticos, empresários, que possam ajudar. Mas isso aqui, nós vamos cobrar aqui, estamos cobrando, a mãe também, a TV tem, afiliada da TV Globo aqui em Sorocaba, de um dia aí, cobrando também, então vamos solidarizar através de compartilhar essa busca pela saúde, pela vida, mais do que a saúde pela vida dessa linda garota chamada ISIS. E parabéns à advogada Graziella Costa, que dá um alívio na questão de afirmar aqui que os casos normalmente são vencidos através da justiça, liberados, e não é por onde, né pessoal? Não tem como a gente pensar de outra forma, vamos ajudar as nossas crianças, o nosso futuro, que são elas. Não é possível que a gente deixe de uma criança, deixe de tomar um medicamento por valores comerciais. Tudo tem seu preço, a vida não. Eu acho que eu falei o suficiente. Resta agradecer aqui essa matéria exemplar. Parabéns aos nossos colegas da afiliada da TV Tem, afiliada da TV Globo TV Tem, na região de Sorocaba e Jundiaí. Parabéns pela rede. Olha, belíssima reportagem do repórter Asílio Neto e Júlia Martins. Com certeza, essa notícia, e eu espero que sim, seja vire um ferimento na televisão, no rádio, em todas as redes sociais. Só o fato de você compartilhar, você está ajudando. porque as pessoas têm dificuldade hoje, vamos falar de forma real, muita gente desempregada, não tem um cafezinho. Então, por isso que no início eu pedi, eu pedi para você, você que é celebridade, artista, 10 milhões para você, sinceramente, você unir 10, 20 colegas, com certeza absoluta, dá para fazer essa caridade que Deus já lhe pagou. Você é famoso. 10 milhões. Eu vejo aí, todo mundo tem direito de viver a sua vida. Agora, a partir do momento que você se vangloria da sua riqueza e está disponível para todo mundo, eu acho que 10 milhões, você pode reunir o seu grupo de cerveja no final de semana, no seu live. E por que não? Reunir um grupo aí, como diz o outro, um pãozinho dividido. Todo mundo come um pouquinho e ninguém passa fome. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por eu ser um pequeno servo. Mas eu tenho certeza que muita gente que está me ouvindo e nós temos aqui pessoas maravilhosas que compartilham, estão compartilhando agora para que outras pessoas possam ajudar. Essa anjinha Isis Lorena tem um ano e nove meses e ela precisa sobreviver. O diagnóstico já está aí. Ela precisa tomar esse medicamento dose única e eu tenho certeza absoluta que alguém vai receber essa mensagem. Seja a minha ou de outros colegas de rádio, de jornal, de televisão, não importa. Todo mundo de braços fazendo a corrente para que a Isis Lorena a sua mãe, a sua família, a sua irmãzinha, mas a gente sempre fala da mãe, que a mãe é a que mais sofre, né? Sofre calada. Não é verdade, Daisy? Estou falando Daisy, não é Daisy, mas de repente só aprende a Daisy, a Daiane, Daiane Kelly da Silva Oliveira, a mamãe da Isis. com certeza absoluta, milagres acontecem e vai acontecer um milagre na sua vida, viu, Daiane Kelly da Silva Oliveira, mãe da Isis. Deus dos milagres, Deus salvador, Deus poderoso, ajude a Daiane Kelly da Silva Oliveira, mãe da Isis Lorena, a felicidade que a vida. Muito obrigado você que está nos assistindo, nos ouvindo e compartilhando essa solidariedade. Quem poderá ajudar, ajude. Por favor. Estação Imprensa Aqui também tem Deus é fiel sempre.